Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, gente, graças a Deus. E hoje eu tô aqui pra finalmente resenhar mais um produtinho de cabelo pra vocês. Já faz bastante tempo que eu não resenho produto de cabelo aqui no canal, né? Eu venho falar pra vocês desse produto aqui, ó, que é o Novex BB Cream. Já faz muito tempo que eu queria conhecer, experimentar esse produto. Assim que lançou esse Novex BB Cream, eu fiquei louca atrás, tentando encontrar nas farmácias. Eu não tava achando, até que eu desisti, porque eu não encontrava mesmo ele pra vender. Aí eu fui naquele encontro de blogueiras da Rio Beleza. Eu até mostrei pra vocês todas as coisas que eu recebi naquele encontro e tal. Vou deixar o link pra vocês do vídeo aqui, quem quiser conferir, né, as coisinhas que eu recebi nesse encontro. Então veio esse produto da Novex e eu fiquei, ah, não acredito, porque eu queria muito testar, gente. Eu já tinha visto muitas resenhas de muita gente falando muito bem e chegou a minha vez. Eu vim, gente, resenhar ele logo pra vocês antes que ele acabe, porque ele tá, tipo, por aqui. Ele tá no meu box e eu tenho usado ele sempre. Todas as vezes que eu lavo cabelo, eu uso ele como condicionador. E uma das dicas, assim, que eu passo pra todo mundo que tá com o cabelo danificado, todo mundo que tá querendo recuperar o cabelo, é usar a máscara no lugar do condicionador, sabe? Usar a máscara no banho mesmo, sabe? Se quiser melhorar, pode usar o condicionador após a máscara. Né, mas eu tenho usado mesmo assim. Meu cabelo não tá danificado assim, então eu uso mesmo o meu shampoo. E logo depois eu uso o... após a chaguar e tal, eu passo a máscara e termino o meu boi. Vamos lá, vamos dizer, vamos lá. Essa máscara é uma máscara BB Cream. Ela promete aqui multi-benefícios, multi-nutrição pros cabelos. Ela é aquela máscara de ação de 3 minutos, mas se você quiser um resultado melhor ainda, é recomendado você deixar um de torno de uns 10 minutinhos no cabelo. Eu, gente, usei ela 10 minutinhos no cabelo, nem foi 10, ficou até um pouquinho mais que 10 minutos. Foi em torno... foi só umas duas vezes que eu usei assim. Mas a maioria das vezes que eu tenho usado ela é no banho mesmo, tá? Então ela fica em torno de 3 minutinhos. Quando eu vou tomar um banho um pouquinho mais demorado, eu coloco na toquinha no banho mesmo. Mas quando eu não vou, eu prendo o cabelo aqui com a máscara na pregadeirinha e termino de tomar o meu boi. Então, vamos lá. Ela é uma máscara que tem um pH de 3,4, então ela vai dar uma selada no cabelo, né? É bacana. Ela diz que penetra no free e esse potinho aqui diz que promete até 9 aplicações. Mas, sinceramente, gente, eu acho que eu já apliquei ela mais que 9 meses no meu cabelo, sim. Eu tenho lavado meu cabelo... Eu sempre lavo meu cabelo de assim e já não, sabe? De assim e já não. E vamos lá. O que diz aqui? Oito tratamentos em um. Novex BB Cream uniu sua forma os ativos altamente nutritivos para tratar definitivamente os fios com oito benefícios indispensáveis. Primeiro, hidratação contínua, doação de brilho, nutrição refigorante, proteção térmica, sedosidade maciez, ação antioxidante, revitalização imediata da fibra capilar, ação disciplinante e realinha os fios. Ela é uma máscara, gente, branquinha, ó. Iluminação não tá... Ó, olha o quanto que eu já usei, tá vendo, ó? Ela é uma máscara bem branquinha. Ela é consistente, mas ela também não é muito consistente, sabe? Ela é consistentezinha. O cheirinho dela é bem gostoso, mas é tipo... Só uma minha estrangeira que tá bagunçada. É típico mesmo, assim, do cheirinho dos produtos da Novex. E eu gostei muito, muito mesmo dessa máscara. As meninas ficam me pedindo pra resenhar máscaras baratinhas, máscaras de farmácia. Então eu venho hoje com essa dica pra vocês. Eu achei, assim, que o meu cabelo ficou muito, muito brilhoso. Quando eu enxago o meu cabelo com ela, eu tenho aquela sensação, assim, de cabelo bem hidratado, sabe? De cabelo bem... bem molinho, sabe? Com ela. Eu não achei que com relação ao frizz, ela retirou todo o frizz do meu cabelo. Não, tá? Porque eu fiz alguns testes enquanto eu usei ela. Tô usando ainda, né? Tipo, eu deixei meu cabelo... enxaguei, né? Tirei o excesso de água do cabelo e deixei ele secar naturalmente pra ver como que o meu cabelo reagiria. Então, assim, o meu cabelo chegou a ficar com um pouco de frizz. Não muito, mas chegou a ficar com um pouco de frizz. Então eu passei um olhinho, né, finalizador, pra poder dar uma alinhadinha nele. Ainda mais, gente, que vocês sabem que eu não tô mais fazendo progressiva no meu cabelo. Não vou mais fazer progressiva. Eu vim até com o meu cabelo, assim, pra vocês verem como que o meu cabelo tá hoje. Eu fiz uma franja, né? Fui no salão, a cabeleireira fez uma franja aqui no meu cabelo. Aparou as pontas. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo hoje, ó. Os cachos tão meio que voltando, né? Tá vendo? Ó. Então o meu cabelo tá aqui, nessa altura. Aqui, mais ou menos, ó. Eu dei uma parada no cabelo, dei uma repicadinha nas pontas pra dar um movimento nele. E ele tá meio que ele, aqueles cachos meio que querendo voltar, vai e não volta. E vocês vão me perguntar, Érica, o que você tá fazendo no cabelo pra voltar os cachos? Gente, sinceramente, nada. Eu, o único máximo que eu faço, né, é sempre prender o cabelo. Eu enrolo o cabelo aqui, no altinho. E fico dentro de casa fazendo minhas coisas com o cabelo preso, dessa forma. É, trabalho, é, assim com o cabelo preso. Porque lá com o meu marido a gente usa toquinha, né, na loja. Então a gente tem que estar sempre com o cabelo presinho, assim. Então o meu cabelo tá ficando muito enrolado aqui, assim. Não sei se isso tá interferindo em alguma coisa, né. Mas o meu cabelo tá direto, assim. Então quando eu tenho lavado o meu cabelo, né, Deixa ele secar naturalmente, ele tem ficado desse jeito. Então vai mesmo pra tentar atualizar um pouco vocês de como que tá o cabelo, ó. Tá dando, tá vendo, ó, aqui, ó, tá liso ainda. Aí aqui vocês podem ver que tem umas partes meio com... Tá vendo? Aqui ele vai e não vai, sabe, gente? Eu já até pensei, eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer progressiva. Mas eu falei, não. Vou deixar meu cabelo acer e vamos ver até onde a gente consegue ir, né. Eu quero voltar mesmo aos meus cachos. Vamos ver se eu consigo, né. Tomara que eu consiga. Voltando ao produto, a máscara, né, que eu sei que vocês gostam de saber de produto, de cabelo. Gente, ela, pra quem faz o cronograma capilar, gente, Eu identifiquei essa máscara como uma máscara hidratante, Porque ela tem alguma extrato de planta, tem algumas coisas aqui. E também como uma máscara nutritiva. Eu não consegui ler, gente, pelo menos nada com relação a queratina e aminoácidos nessa máscara, tá? É, não li mesmo. E também a letra tá muito pequenininha. Mas assim, uma máscara nutritiva, eu identifico como uma máscara nutritiva e como uma máscara hidratante. Mas se você não usa petrolato, não, ponto negativo dela, é isso mesmo, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da diquinha, da resenha de hoje, Que é uma máscara baratinha, uma máscara de farmácia, Que o cabelo fica bem bonito, fica bem legal, sabe? Mas eu não vejo mesmo, gente, como aquela máscara assim, Ó, mega power, que vai mudar e vai transformar seus fios e vai... não, sabe? No meu caso, ela tem dado certo no meu cabelo. Meu cabelo não é aquele cabelo mega danificado, mega detonado. Então pra mim tem dado certo. Eu lavo meu cabelo como ela, percebo meu cabelo brilhoso, percebo meu cabelo macio. Com relação ao freeze, é isso que eu falei pra vocês. Não regulou muito o freeze, mas eu consigo dar um jeitinho mesmo com o óleo finalizador. E é isso, gente. A gente vai complementando com alguns outros produtos que podem fazer a diferença no nosso fio. Muita gente, infelizmente muita gente, tem um pouco o pé atrás quando o produto é muito barato. Mas é muito importante a gente saber, é... se informar, saber um pouquinho sobre composição. Você não precisa saber tudo, mas um pouquinho que... Eu não sei nada de muita coisa sobre composição. Mas pelo menos se é uma máscara hidratante, se é uma máscara nutritiva, se é uma máscara reconstrutora. O que que tem, o que que deixa de ter. Porque aí você vai conseguir identificar de acordo com a necessidade do seu cabelo, sabe? Hoje em dia no mercado existem inúmeras máscaras baratas e acessíveis que dá pra todo mundo comprar com excelentes composições, sabe? Então, gente, mas a minha dica com relação a essa questão do petrolato é o seguinte. Usa outros produtos, assim, que vão acrescentar, sabe? Na máscara. Se você tem máscara... Ah, eu tenho uma máscara com petrolato e tal. Eu não vou usar? Não, eu até uso. Mas aí você usa lá um shampoo melhor, usa lá um finalizador melhor, pra poder potencializar e poder ter um resultado um pouquinho melhor no produto. Tá bom? Essa é a minha tiquinha de hoje. Eu estou gostando bastante dessa máscara. Se você gostou do vídeo, amiga, clique em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. E eu tô toda suja aqui porque eu tava fazendo resenha dos batons aqui pra vocês. Mas é isso. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Fico muito feliz com a sua presença, com a sua inscrição no meu canal. Comenta pra eu saber a opinião de vocês, se vocês já usaram esse produto. Me fala aí, passa pra mim a opinião de vocês sobre essa máscara aqui da Novex. Um beijo pra vocês da Tucci. Não esquece, gente, de me seguir lá no Facebook, de seguir o meu Instagram, que é arrobaericatucci. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo, galera. Tchau!